Tô livre, leve e solta O amanhã eu deixo pra depois Sou guerreiro, mas eu quero paz Bons motivos pra viver nós dois Tô de boa com você, o clima é profício O amor me atingiu um místio Explodindo nessa paixão louca Tô de boa na balada, beijando na boca Tô livre, leve e solta Eu hoje vou ficar de boa Galera, sombarzinho a noite rola e o tempo voa É preciso amar demais O amanhã eu deixo pra depois Sou guerreiro, mas eu quero paz Bons motivos pra viver nós dois Tô de boa com você, o clima é profício O amor me atingiu um místio Explodindo nessa paixão louca Tô de boa na balada, beijando na boca Tô de boa com você, o clima é profício O amor me atingiu um místio Explodindo nessa paixão louca Tô de boa na balada, beijando na boca Tô de boa na balada, beijando na boca